E aí pessoal, o que que me fala? Leon. E bora pra mais um vídeo. Mais um vídeo, na verdade é o primeiro vídeo. The Call of Duty Modern Warfare. É, Code Warzone. Comecei a jogar faz pouco tempo. Nem sei jogar direito na verdade. Tô aprendendo. Mas vamo lá, né? Bora! Vamo no aleatório aqui. É isto. Bora, 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 bora. Mel甚. O soldado inimigo a caminho. Verifiquem armas e equipamento. Os aviões estão se preparando para mobilização. Mas... Bora, bora! Nossa, eu nem enganasse Inimito de jango na A.O O aquecimento acabou, hora de começar Ah, errei os tiros, sou muito ruim Vamo começar, vamo começar Vamo ir embora, vamo ir embora Ô meu parceiro, vamo embora, vamo embora, vamo E pulamos, vamo Cai aqui mesmo Queima, nossa, que condição Caraca, vamo embora Nossa, muito ruim Nossa, tô louco Música Quero ser direta Vamo Inimitante avançado, agente da esposa. Soldado ele vem contra mim. Bora, 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 bora. Hostil chegando na área, olho no céu. Inimigo lançou um vant avançado, agente da esposa. Inimigo chegando na A.O. Vão morrer. ai xiii, tem uns caras aqui sobe, ah, sobe bora, 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 bora bora, bora, bora nossa, tu não placa assim, não? ouds ah, que dano bora assim, ai bora 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 Vai ser isso, velho. Estou mal, tira. Cair, cair. Ah, não, velho. Esquimus, esquimus, esquimus. Caralho, fula! Eu não vou, ai! Ah! Droga. Inimitiva em Barra, ó. Aqui, né? Bando inimigo acima. Ah, que desgraça de gás. Ai, já entrou. Soldado inimigo a caminho. Onde? Soldado inimigo a caminho. Ah, não. Ah, não! Acabou mal, acabou mal. Muito ruim, muito ruim. O que é isso? O que é isso? O inimigo chegando na A.O. Não sei se para onde foi ele. Sobe, sobe, sobe. O círculo está se fechando. Vão para a zona, senhor. Cadê, cadê? A.O. 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 Não! Não! Aff... Não! De novo, de novo, de novo, de novo! O que está se fechando? Não! O Tio chegando na área! Olhe no céu! Olhe no céu! Ah, não! Ah, não! Olhe no céu! 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 Solicitando o voo de recall! Olhe no céu! Olhe no céu! Encontrá! Bora lá. Tô aprendendo a jogar ainda essa parada. Ah não, atrás de mim. Caraca. Ai, sai daqui. Ai, vai, corre, 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 corre. Bora, parceiro. Sejam avisados, ponte avançado. Ponte inimigo acima. Inimigo chegando na A.O. Sai, sai, sai daí. Ponte inimigo acima. 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 Chegou hora. Vida ou morte. Inimigo lançou um band avançado. A gente tá exposto. Vamo parceiro, vamo parceiro. Inimigo chegando na A.O.